E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje no League of Tiro, porque pra mostrar essa galera toda, vamos dar um rolé. Vem torcendo pra quem hoje? Ah, vou torcer, sei lá, pra quem... Pra quem ganhado. Não. Não. Vou torcer pra quem. Fala, Batman. Você sabe que é um evento de LOL, né? Sei. Não tem super-herói. Não sei. Tudo bom. Eu tô te filmando. Beleza. Tá lá a câmera. É. Você tá no evento de LOL, você sabe disso? Sei. Você veio por conta própria ou tipo alguém te arrastou? Eu vim e eu que arrastei meu namorado. Como você se sente sendo arrastado pela mulher pra ver a final do LOL? Cara, tipo, eu me sinto meio que um elo perdido. Você veio porque você quis, você veio arrastado? Arrastado por ela. Tá torcendo pra quem? Pra bem. Acho que dá quanto? Tá, dois a um. Quais são as suas expectativas? Pra bem, vai ganhar. Tchau, tchau. Aplausos Curtiu a final? Nossa cara, muito massa Tava torcendo pra Pain? Com certeza O que você achou da final? Foi uma bosta Por que? Você tava torcendo pra NTZ? Sim, eu tava Pra que você tava torcendo? Foi o Stomp geral Foi o que? O Stomp Porque Pain ganhou o jogo que tava perdido Ela ainda correu atrás e ganhou então Você tá ligado que eu não entendi nada do que você falou né? Você joga LOL? Por isso que eu não entendi Cara, olha o que a gente tem aqui O Fred do Scooby Doo Se divertiu Diverti Torceu Torci Gritou? Não Pegou alguém? Não É LOL né Leck? Foi do jeito que você esperava? 3 a 0 Sim O jeito fácil Sim, sim, foi tudo bem do jeito Vai vir no próximo? Sim, com certeza O que a gente pegou? Esse é o DJ da festa aí Leck O que você tem a dizer sobre a festa de hoje? Cara Eu não sei nem o que dizer na verdade O pessoal foi lá embaixo e fiquei só aqui em cima Mas tá bacana Pra quem você tava torcendo? Pra Pain E você? Também Você sabe quem é pelo menos? Tava atento Mais um casal, casal Quem trouxe quem pro evento? Eu Mais um que manda na relação Trouxe Trouxe Mas eu que paguei o ingresso Aí é um cara que manda e tem muito respeito Que fez ela pagar mano O que você quer dizer que você pagou o ingresso pra ele? Porque eu amo muito demais Escreve um livro Cara, você veio ver a final de LOL Que você quis Você trouxe ela e fez ela pagar Ele tem uma pau grande, né? Fala a verdade Marcelo Nós te conhecemos Se fodeu Tira esse cabelo emo da cara, moleque Isso, roqueiro Aaaaah Cara, o evento foi muito foda Eu tava torcendo pra NTZ Dei ela perder, né? Fazer o que? Você gosta de LOL? Gosto Você torceu pra NTZ Não prova que você não gosta? É Mas eles estavam torcendo pra quem? Pra... Pra bem Ou sei isso, você tava sozinho nessa? Tá E agora eles vão utilizar o resto do caminho pra casa? Não Vocês fizeram uma aposta? Tipo que aí Se você perdesse eles iam cortar teu cabelo Essas coisas? Pô, isso é da hora mano Imagina Foi emocionante, valeu a pena Ah, valeu, mas eu... Nossa, quase chorei Os dois últimos jogos foram... Nossa, suei pra caramba Foi muito tenso Mas você chorou porque você suou Ou você chorou porque a NTZ perdeu? Os dois Vai vir no próximo? Vou Com certeza? League of Shrobs Uhum Fiquei com vergonha agora aqui ó E eu tô em força com o Barri aí, Thay Jesus tá no evento, mano Jesus, o que você tem a dizer sobre o evento? Bom, foi incrível o evento de vocês As partidas, a organização, foi muito bacana Próximo com cosplay Cara, Jesus, você vai vir de Jesus ou Atila Uno? Não Darkspentakill E aí mano, o que você achou do evento? Pô, foi muito bom Tinha muita gente, mas tava muito bom Cara, ele é o cara que faz Darth Vader em todos os eventos que a gente tá Meu brother Pena que é viado Eu tenho a dizer que o Fred também é viado A gente se encontra na noite, mas isso aí é só entre nós dois Bom Isso aqui é uma homenagem a ele, mano A gente tá soado pra caralho E aí mano, você acabou de descer do palco, você ganhou lá, o que que você ganhou? Esse voto aqui do Mafate Glacial e o porta-copes do... acho que é do Ziggs, tem um... acho que é do Ziggs, eu acho Valeu, falou Até depois O que que você achou do evento? Muito massa, foi foda demais Você tava torcendo pra...? Sim O que que você achou da final? Cara, muito easy, easy demais Então me explica o que que aconteceu O que aconteceu? Ele não... Gaguejou, perdeu Tenta de novo, sem gaguejar Ó Cara, a índice lá não ficou... é... que... é todo... o Guinar lá... nossa... o... quando... não... é... realmente... quando... Tá com vergonha? Porque eu queria participar Você quer participar lá? Não, 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 não Godi! Ela... ela quer participar Ela me falou no vídeo que quer participar Vai! Pronto, fizemos a boa ação da noite, ela tá participando Do que eu não sei, mas ela tá lá Oi Ela pediu pra ir É sério, eu tenho filmado Então pronto, tá... tá participando Tchau Vai Mari! Pronto Mari, 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 Mari Tá fudendo muito Valeu, 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 valeu Vou... AAAAAAAAAAAA Cara, quem das futece melhor? Bari 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 O que você achou de participar? Você não queria participar? Não, eu queria ficar assistindo, mas você entendeu... Você olhou pra mim e falou, eu queria participar. É... Participou ou não? Sim. Tá feliz? Não. Se fudeu? Sim. Foi legal pra caralho. Por que você tava rindo? Nada, achei engraçado. Qual parte? O seu trabalho. É um trabalho muito bom, é sério, de verdade. Qual o seu nome? O de verdade ou de mentira? Quais são os dois? O meu de verdade é a Amanda. E o de mentira é ele. Não é Amanda Nudes, não. Nossa, o cara não é seu depois dessa. Até a próxima. Tá com ela? O que você tem a dizer sobre ela? Um pouco chato, meio irritante, mas... Ah, ela apareceu de volta. Eu vou embora, eu vou embora. Ah, eu vou embora. Aí vai e volta, agora volta. Pera, isso é receio. Isso é receio de ser carregado no LOLzinho. É por isso que ele fala que eu sou chato. Tchau. Você quer responder essa porrada que ela te deu? Só vê o histórico de partida. Tá me ameaçando ali. Tá falo... Ah, malvada! Ele tá com medo, cara. O que você veio a dizer sobre ela agora, de verdade? É, gente boa pra caramba, Mago. Uma da gente que eu considero bastante. Você fez ali uma performance hoje. A gente zoou uma menina pra caramba, foi sensacional. O que você achou de hoje? Eu achei muito legal, cara. Eu gosto de League of Legends. E daí foi muito maneiro ver o jogo e tal. E daí agora deu pra brincar com a galera. Foi maneiro. E aí, Lec, o que você achou do evento? Muito bom. Cadê o seu namorado? Tá lá embaixo. Ah, você tá com vergonha mesmo? Muito bom. Você deixou sua mãe vir de cosplay, foi uma das poucas? Ah, ela veio de cosplay porque ela faz parte do marketing aí também. Então, não tem muito o que fazer, não. Confiar no taco já. Ficou enciumado, não? Ficou em onde? Ficou enciumado. Ah, tá. Achei que tinha ficado em cima de alguém. Tava em cima de quem? Enciumado nem tanto. Hoje não. Hoje não. Porque esse cara é ciumento pra caralho. Meu Deus do céu. Não sei como é que ele não é ciumento comigo. Só. Lindo. Você tá de que, mano? Tô de Zed, do League of Legends. Tava torcendo pra PEN e foi muito legal assistir o jogo com toda a galera, empolgada. Todo mundo torcendo pros seus times. Foi muito bacana. E o que você tem a dizer pra quem não veio e quem não veio fantasiado de cosplay? Perderam uma oportunidade aí de apresentar o trabalho. Perderam a chance de estar com a galera, assistindo, curtindo o evento, curtindo a final do jogo. Foi muito legal. Vambora, vambora! O que você achou do evento? Você tá fantasiada de... Você tá de cosplay de quê? Você gostou do evento? Eu tô de cosplay de Akali Blood Moon. No português é Akali... Lua Sangrenta. Que nome bonito, saudável, assim, pra colocar nos filhos. Eu gostei bastante do evento, foi bem divertido. A galera é muito animada. Eu fiz as armas, a máscara. Você não gosta da minha dança de retorno? Eu gostei, é porque você tá bem nervosa. Aí você fala que não, mas você tá... O que você achou do evento? A galera é bem legal, meu... Me diverti bastante. Foi bem... Muito divertido. A galera é muito animada mesmo. E você ganhou alguma coisa hoje? E eu ganhei o primeiro lugar no concurso de cosplay. O que você ganhou no concurso de cosplay? Nossa, um troféuzinho. Que é mó da hora. Mó bonitinho. E o seu cosplay tem óculos ou o óculos é seu? O óculos é meu. Eu sou miúpe. Eu sou muito miúpe. E eu vou usar o óculos, não importa o que digam. Ficou da hora, de verdade. Ficou bonitinho. Mentira. Olha, já tá parando em gravar. Valeu. Assim ó. Sim, sim. Agora explode. Ah, entendi. Cara, isso explode, criar uma bissona. Vai. Alô, acabei. Valeu. Eu paro essas vergonhas por vocês. Por vocês aí, no caso. E temos aqui a mãe de uma pessoa incrível que faz cosplay. O que você quer dizer sobre o evento de hoje? Não sei, não vi. Ela foi embora do evento. Ela deixou a pessoa aqui e foi embora. Mas eu queria deixar bem claro que o vídeo que a gente fez a chamada, a gente se divertiu muito. Foi um prazer te conhecer. Você é incrível. Eu vou ver. Dá um abraço aqui. Bom. Você precisa não. Quer falar alguma coisa pro povo? Oi, tchau. Oi, tchau. Tudo bom? Como é que você tá? Eu tô ótima, irmã. Gostou do evento? Adorei. Você estava de cosplay de quê? Porque você já se desmontou inteira. Você estava toda colorida, você estava toda bonitinha. Agora você só tá assim. Pois é, eu tava indo pra Parada Gay, eu tava cosplay de só na Fliperama. Foi ótimo, foi o melhor evento da minha vida. Nossa senhora, foi tanta emoção que eu quase enfartei. Então, mas eu, na real assim, o jogo foi muito bom. Gostei pra caramba. Você joga LOL? Eu jogo LOL. Você tem uma cara que joga LOL? Você tem cara de Verjona, é isso que você quer dizer? Também. Não, cara, tudo bem. Teu namorado tem cara que joga mais ainda, cara. Eu filmei... Mas ele joga mais ainda. O que você tem a dizer pro pessoal que não veio? Cara, vocês perderam simplesmente isso. Foi tipo um mito, assim. Apenha estuprou o outro time, foi incrível, assim, sério. Tipo, os caras mitaram, como sempre. Os caras mitaram, como sempre. E tipo, eu amo o Kami. Ele... Valeu, Luiz. Isso aqui é mais uma amiguinha nossa, gente. Então, dá tchau pro povo. Tchau pra vocês. Até. Galera, então, vamos aqui já finalizar o vídeo. A galera que tava no evento, o evento foi muito 10. Dois telões lotados de gente. Gente torcendo pra caramba. Vocês viram aí a galera torcendo pra caramba. Foi excepcional. Muito obrigado ao Shinobi que chamou a gente. A gente se meteu aqui pra filmar mais um pouco. Tá rolando agora a parte de cosplay. Cara, obrigado a você que assistiu até aqui. Beijo no seu coração. E a gente se vê daqui a pouco. Tchau.